Ville, vamos conversar aqui, não tem jeito a gente olha pro Ville e associa a Indianápolis assim, gente no dia, no sábado antes da corrida, houve uma homenagem da Dallara pelos 25 anos da primeira vitória em Indy o apresentador aqui cometeu algumas falhas, falhas matemáticas se dizendo que era 24 anos, mas não 25, o André me corrigia e eu toda hora falava 24 como eu sou garoto novo, um dia eu vou aprender a fazer a conta correta, mas tudo bem e a gente tava com o Ville na elegância de sempre educado, bem vestido, quase um lorde, e eu e o André de bermuda, camiseta, camiseta de índia, ainda coisa de fã a gente entra lá, quase que barraram a gente mas o pessoal da Dallara, educado maravilhosos, como sempre, deixaram entrar, o que eu quero dizer com isso o carro do Ed Sheever tava lá e a gente tá vendo nós dois com o Ville conversando e tal, o Ville nos mostra o câmbio do carro aí uma palavra do Ville que ecoa até hoje aqui mas isso me parece um implemento um implemento agrícola Ville, a gente passou horas depois rindo disso aí e realmente é a verdade o carro era muito bonito mas era totalmente diferente dos carros de hoje totalmente assim eu pessoalmente gostava muito daqueles modelos antigos assim, mais lisos mais limpos mas era realmente totalmente diferente do que a gente tem hoje né é, sem dúvida Fábio nos primeiros anos da Indy Racing League o objetivo principal do Tony George era de conseguir baratear a categoria que é a interna luta do automobilismo e com isso buscou fornecedores alternativos alguns deram certo como o motor o desmobil Aurora enfim a da Lara a própria GeForce que na época era concorrente na fabricação de chassi com a da Lara e outros não deram tão certo como o motor Infinity que foi um fracasso apesar do envolvimento da Mecacron europeia tudo agora o maior ponto fraco era realmente o câmbio o câmbio era um um implemento agrícola tirado atrás do motor então ele arruinava a distribuição de peso do carro ele tornava o carro muito difícil de pilotar muito perigoso e naquela época andando só nos ovais imagina um carro com 40 quilos 45 48 quilos atrás do eixo traseiro então aquele câmbio deixou muita gente mancando do eixo do eixo do eixo